Oi pessoal, hoje eu vou abrir globos. O meu pai reclamou da... eu acho que foi da Claro, né mãe? Foi da Claro. Foi da Claro? Foi da Claro. Da Claro. Aí a Claro mandou uns pacotinhos aqui, tá bom? Gente, por que ele reclamou? Por que os pacotinhos dourados não vêm os gogum dourados? De vez vêm os gogum dourados vêm os gogum prata, o Olaf prata e o Mickey Rourkele prata, né? Então, vamos lá. Tá bom? Eu tô abrindo, eu sou de raso, né? Eu quase tô trocando tudo. Já veio aberto. Uh! Gente, é um Mickey. É um Mickey. Que lindo. Ai, ele é muito bonito. O Pluton, que fofo! E é um... É um... É um... É um... E aí mandaram o pacotinho. Deixa eu mostrar pra vocês os outros. Eu esqueci o nome dele, mas ele é muito bonitinho. Eu esqueci qual desenho. Já vi o desenho dele. Só uma vez eu esqueci. Ah, tem mais uma coisa aqui. Acho que é minha. Ah, lindo. Obrigada. Ele é uma linda. E que linda. Mandaram... É... Quatro pacotinhos. Acho que é difícil. Ah, é assim. Tá vindo muito Mickey clássico. Mas, é claro, eu já completei mesmo. Muito Mickey clássico. Eu acho que é já sétimo Mickey clássico. E eu fui ligando a perna. Gira. Gira. Pele. Eu pedi uma roupa mesmo, né? Olha, o que eu tenho... é? É... 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 outro filho mas não era filho oi 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 gente vai ter o primeiro lugar sem Eu acho que vai ter um antes de usar de tantos gols repetidos que eu tenho. Mas eu acho que o primeiro lugar vai ganhar um... Mas é hora que eu completar a coleção. Tô quase completando, tá bom, gente? Quase, quase. Tá faltando, tá faltando. Olha. Tem um repetido desse. Agora é todo... E aí, você gostou? Gostei. Ó, gente, a gente vai deixar no link de você, na página aí na descrição, o link do site que eu reclamei, que é o consumidor.gov. Você pede pro papai ou pra mamãe entrar e reclamar, porque o que a Cláudia tá fazendo é errado. Porque a gente compra uma coisa da Panini e precisa depois comprar coisa da Cláudia pra você conseguir completar a coleção. Eu fiz a reclamação nesse site aí e a Cláudia me encaminhou esses golgos aí. Então, eu vou deixar pra ajudar vocês também a conseguirem completar a coleção. Porque é muito difícil completar a coleção. Aí vocês vão ter que pedir auxílio pro papai ou pra mamãe, entrar no site lá e cadastrar e fazer a reclamação contra a Cláudia. Gente, falta só uns... quantos faltam? Faltam... Dois? Faltam... Não, quatro. Faltam... é, quatro. Quatro, porque eu tenho os pratas e tem a Tiana e a Merida. Porque é da Panini agora. É da Panini. Porque agora os dourados trocaram, né? Aí o da Cláudia já tá tudo aí, certinho, douradinho, bonitinho. Bonitinho? É. Aí a gente deixa o link aí na descrição, eu deixo uma coisa escrita lá. Aí vocês fazem a reclamação aí também. Espero que a gente possa ajudar vocês aí a conseguir completar a coleção de vocês também. É, eu também vou sortear, vou sortear e primeiro que amanhã vai ganhar o arranha-má. Esse eu vou escolher quais são os mais, tipo, os mais raros, sabe? Vai ser o primeiro, tipo assim, né? 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 Pra novembro, né? É. A gente vê depois, a gente estrutura depois. É, a gente vê depois. Tchau, 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 tchau.